Mas olha só o que eu encontrei aqui na minha frente, uma carcaça, eu não sei bem ainda do que que é. Me parece ser de um espinossauro, eu acho que é pela finura. E tá sangrando até, ó, pelo que parece foi há pouco tempo. Olha só aqui, é a carcaça de um espinossauro mesmo. Ih, rapaz, vamos aproveitar e dar umas mordidas. Tá dando bobeira aqui, só espero que não tenha nenhum carnívoro aqui em volta. Vou ficar observando aqui de olho. Ou também pode ser que tenha algum voador. Vou ficar olhando aqui. Olhos bem atentos. Beleza, já estamos ali, ó, enchendo. Aí, vamos deixar essa carcaçinha aí atrás. Eu acho que esse cara aí, se ele não foi atacado, possivelmente ele faleceu de sede ou de fome. Já que aqui a gente pode ver que é bem inóspito, né, não tem nada. E vamos seguir adiante, tô procurando um riozinho mesmo. Vamos correr aqui a toda velocidade, deixar a carcaçinha lá pra trás, vambora. Olha aqui, ó, tá saindo até terra de nós, acelerando. Lódulo turbo! Isso aí, ó a graminha aqui solitária, coitada. Aí, vamos lá. Vou ficar observando aqui em volta. Vamos ver se tem algum predador. Qualquer coisa a gente ataca. Dependendo de qual que é, né, claro. Acabei saindo aqui do local mais desértico, mais rochoso. Já estamos aqui na graminha agora. Tô utilizando o faro pra ver se consigo localizar alguma outra coisa, tipo um laguinho ou um riozinho. Porque eles liberam algum cheiro pra gente. Eu sei que é esquisito, mas sim, deve tá fedendo, eu acho. Tá bem deserto aqui, né? Eu vou seguindo adiante. Ficar sempre observando aqui, de repente a gente dá de cara já com, sei lá, um lago. Já ia ser interessante. Podemos, de repente, tentar pegar um peixe. Não sei. Então, vamos correndo aqui porque eu tô meio que desconfiando desse lugar. Tá meio silencioso demais. Vamos seguir aqui, ó. Vamos pra cima. Vamos ficar meio que num terreno alto, assim, a gente pode ter, tipo, um grande local pra enxergar. Uma vista boa. Aí dá pra ver de longe algum lago ou rio. Ou até algum outro bicho pra gente caçar. Que seja pequeno. Isso aí, dá pra ir naquela montanha ali, ó. Vamos pra lá. Opa! Acabei de encontrar uma carcaça ali na frente. Tá embaixo da árvore. Praticamente embaixo da árvore. Eu tô olhando aqui e não tô vendo nada. Eu sabia que era uma boa mesmo subir em cima da montanha. Ficar na parte de cima aqui pra enxergar mais ao redor. Assim a gente tem uma vista boa. Não sei, na real, se eu... É, eu tô na metade. É, tô com metade. Eu acho que vai ter que ser. Vamos descer aqui. Só cuidar. Pera aí, não quebrar a perna. Aí, pronto. Agora vai correndo. É aqui, ó. Ali tá carcassinha. Será que eu tenho força pra levantar ela? Vamos ver. Eu acho que não. Não, ela é muito grande. É, não tenho força. É um fracassado. Por enquanto a gente tá fraquinho, pessoal. Tá fraquinho. Vamos comendo. Isso dá pra comer. Não vai dar pra levar pra viagem. Mas aqui eu devoro e daí já continuo andando. Lá na frente tem um tiranossauro rex. Ele acabou de deitar. Ele tá com uma carcaça ali que ele a recém caçou. Ele caçou um tiranossauro rex menor. Então esse aí elimina tudo. Se tá eliminando da mesma espécie, elimina qualquer outro. Pesadão. Eu vou aproveitar e comer essa carcassinha que tá perto dele. Só pra gente ficar 100%. Eu vou me aproximar. Ou não, se levantou. Tá farejando. Ai, ai, ai. Tá farejando. Eu ameaço a ele. Ele ameaçou também lá. Mas eu acho que ele não me viu. Vamos ver. Será que ele me viu? Bom, não vou arriscar tanto. Vou passar por aqui. Vamos deixar quieto. Olha ali a carcassinha, ó. É outro tiranossauro rex. Ele tá paradão olhando fixo pra cá. Começou a se mexer agora. Ih. Ih. Eu tô achando muito perigoso. Olha ele ali, ó. Ele tá indo pra onde? Não tem lago nenhum aqui? Eu achei que tinha, na verdade. Mas pelo visto não tem. O cara tá indo pra onde, velho? Vamos correr, vamos embora. Ai, não. Eu tô cansado. Nossa. Vou ter que deitar e recuperar. Tá, vamos se afastar um pouco desse tiranossauro rex. Pra eu recuperar um pouquinho aqui também. Aqui, ó. No meio do mato. Aqui tá bom. É. Vamos ficar aqui agora. Descansar. E já era. Enquanto isso, ele se afasta. Isso aí. Pode ir embora, tiranossauro rex. Nem quero lutar. Doze segundos depois... E... Chegou outro tiranossauro rex. Tá lá com a carcaça do outro rex que tá deitado ali. E se levantou agora. Só porque eu falei. E deu um grito. Ok. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou atrair aquele rex pro outro. Vamos ver o que vai acontecer. Não faça isso. Certeza que o cara... Ó, se virou ali, ó. Vambora. Ele tá paradão lá. Eu acho que ele tá observando esse rex. Tá só de olho nele. Vamos ver se ele vai vir pra cima de mim. Ó, vou ameaçar. Vem aqui, rexão. Aqui, ó. Tô atrás de ti, cara. Ó. Tô aqui, ó. Se vira aí. Vamos. Dá uma mordida. Eu não quero chegar muito perto. Se virou. Eita, nossa. Olha, vindo. Vou ameaçar. É bem isso. Vem na minha direção aqui, ó. Venha. Pode vir. Onde é que tá o outro xixão? Ah, tá lá. Ok. Eita, nossa. Tá vindo o Veloz Furioso ali atrás da gente, ó. Caraca, ligou o Nitro. Tá vindo. Tá brabo. Ó aqui o outro rex. E aí, rexão. Aí, ó. Tá vindo também. Isso aí. Vamos lá. E agora? Corre os dois tão atrás de mim. Péssima ideia. Oi, coi, 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 coi. Ah, tô cansando. Tô cansando já. Nossa, olha os dois ali. Se mordem. Não. Esses caras tão vindo atrás de mim. Por que eu fui fazer isso? Vamos correr só. Vamos correr. Caraca, os dois ali, velho. Tão muito perto. Aí, eu vou fugir. Vou tentar driblar. Vamos ali pra cima da árvore. Aqui, eu acho que é uma boa ideia. Ó, o outro parou lá, ó. Beleza, desistiu. Um já era. Viu que não ia me pegar. Mas o outro tá com sangue nos olhos. Aí, acelera, acelera, acelera. A gente tem bastante stamina ainda. Estamos tranquilos. Vamos ver. Ai, ai, ai. O bicho não cansa. O bicho não cansa. Vambora. Acelerar. Que eu não estou suportando mais. Beleza. Consegui aqui despistá-lo. Eu só andei mais um pouquinho pra frente. E eu também acabei crescendo. Olha só aqui, ó. Eu cresci. Isso aumentou ali a minha sede e a minha fome. E agora a gente tá tranquilão. Podemos até enfrentar esse Rex se quisesse. Mas eu vou deixar ele vivo. Capaz, porque eu não tenho poder ainda. Eu vou pegar até o... O Bite Force. Que, no caso, seria... Ter mais mordida, né? Ser mais forte na mandíbula. Aí, pronto. Olha lá ele, ó. Olha o cara vindo. Não desiste. Ele cansou. Por isso que ele parou lá atrás. Caraca, velho. Sai de mim. Vai incomodar outro tirando o seu Rex. Só porque eu fui ali e eu te incomodar. Tu não pode me incomodar. Não é assim que funciona. Trolador sou eu. Tá, vambora. Vamos sair. Vamos sair que o Rex parece um Nemesis agora. Eu andei mais um pouquinho aqui. Já dei de cara com o Ceratopsidio que tá bolado. O cara tá ameaçando o bicho que tá lá na água. Olha lá o bichão. É um Duncleo. É aqueles que... Aqueles peixes gigantes, sabe? Que gostam de perseguir quem fica perto da água. Mas eu não vou chegar muito perto daquele Ceratopsidio porque vocês já viram que ele tá bolado. Tá ameaçando o bicho aquático lá. Então vou indo aqui pro ladinho, bem tranquilo. Ele tá indo ali. Agora ele tá indo comer a carcaça. Que isso? O cara é herbívoro, virou carnívoro. Que esquisito. Já está ficando de noite agora. E eu vou me aproximar, finalmente, o próximo do Grande Oceano. Olha lá o bicho lá. É o meu... Opa! E tem um rex. Outro rex ali, ó. É a ilha dos tiranossauros rex aqui. Não é possível. E já tá ficando bem escuro mesmo. Ok. Vou chegar perto da água aqui porque eu quero dar uma olhadinha. Eu achei um riozinho quando a gente tava passando ali perto do Ceratopsidio. Aí eu tomei água. E agora a gente tá completamente cheio. Claro, não tão cheio assim. Mas cheinho até, de certa forma. Vamos atravessar. Vamos ali pra... Caraca, véi. Olha a árvore lá. Tempestade. Tempestade aqui. E olha o que eu tô vendo. Olha o que tá vindo na nossa direção ali, ó. Acho que eu não vi. Tá caindo fogo. Erupção. Meteoro. Olha isso. Parece que tá caindo fogo do céu. Nossa, um raio ali perto. Quase que o raio fritou o bicho ali. Nossa, agora tá uma neblina. Tá sinistro. Eu tô escutando muito raio. Muito raio mesmo. Olha o bichão ali. Olha o bichão. Olha o bichão. Sai, bicho. Ele tá bem ali, ó. Tô te enxergando, cara. Não vai pegar desprevenido. Aqui pra ti, ó. Eita. Calma, calma. Acho que eu tenho medo. Cara, tu é aquático e nem é mais rápido que eu. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Consegui escapar. Beleza. Caraca, só queria ir pro outro lado. O cara não deixou. Tá caindo muito raio, sério. Nossa, eu estrondo. Um barulhão. Tá, vou correr ali pras árvores e já era. Ficar por ali um pouco. Até passar, né? Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Lá tô vendo um Rex já. Tá passeando. E a gente vai ficando por aqui. Embora a gente esteja grande, a gente não tá tão poderoso pra enfrentar o tiranossauro Rex. Então, fica pra próxima. E valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui.